Como recuperar a senha do Gmail rápido e fácil passo a passo 2023 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutors Souza, sejam bem-vindos ao canal, sem muita enrolação, vamos direto ao vídeo A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no Google Chrome Clicar nesses três pontinhos aqui, canto superior à direita Eu vou prosseguir pelo computador, talvez a imagem não fique boa Porque eu vou estar filmando a tela do computador com o celular E aqui você vai clicar em nova guia anônima Já estou aqui com a tela do computador em nova guia anônima Então aqui eu vou digitar bem assim, recuperar a conta do Google Vou clicar aqui em cima e em como recuperar sua conta do Google ou serviço do Gmail Clico aqui e aqui abaixo de esquecer o senha, você dá um clique aqui em recuperar sua conta do Google ou o Gmail Aí você vai cair nessa janela, não se preocupem que eu vou deixar o link dessa janela para vocês aí Após você preencher o e-mail que você quer recuperar senha, você vai clicar aqui em próximo E aqui aparece digite sua senha, no caso eu não lembre, então vou clicar aqui em tentar de outro jeito E aqui aparece o número de telefone que está associado a essa conta Caso não apareça para você, você vai optar por tentar de outro jeito Mas no meu caso, eu tenho esse número Você vai colocar aqui com o DDD sem o zero E vai clicar em próximo E aqui ele exibe um número onde tem essa mensagem Verifique seu smartphone, arraste a barra Dê notificação para baixo Na notificação de login, toque em sim depois em que é esse número aqui Após você ter tocado em sim E ter tocado no número que apareceu para você Você vai optar por uma dessas recomendações aqui Receber um código no e-mail Aí aparece um e-mail Então essa opção que eu vou optar Se aparecer outra, você faz isso aí Aí vem para essa janela aqui Eu vou olhar no e-mail para estar inserindo o código aqui e já volto Inserir aqui esse código agora que eu já peguei E vou clicar aqui em próximo E nesse momento aqui, o Google dá uma sugestão para você atualizar sua nova senha Então você vai recuperar agora Eu vou clicar aqui em atualizar senha E aqui agora eu vou ter que criar uma senha aqui E confirmar aqui embaixo Então o que é que eu vou fazer Eu vou clicar aqui para mostrar a senha Que é para mim poder copiar e não errar quando for confirmar aqui E aí eu já volto Após você confirmar tudo certinho Você desmarca essa caixinha para não ficar visível para outras pessoas E você pode estar optando por salvar senha Ou pular Eu vou clicar aqui em pular E aí aparece essa tela aqui Eu vou clicar aqui em continuar Bem aqui embaixo E vocês notam aqui que já exibiu a mensagem Bem-vindo Então eu consegui dessa forma recuperar a senha do meu Gmail Aqui no canal eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse Eu vou deixar um vídeo com outro método aqui De recuperação de conta Google Caso você não tenha conseguido recuperar a sua senha por aqui E se você quiser ajudar o canal Faça a sua contribuição clicando no botão valeu E deixando também uma mensagem dizendo que contribuiu com o canal Se você gostou desse vídeo Deixe like Inscreva-se no canal Se não for inscrito Ative também o sininho de notificações E até o próximo vídeo Fui, valeu